Estou aqui na estrada do Palanque e aqui acontece uma situação interessantíssima. Veja aqui que a prefeitura veio e colocou aqui os seus obstáculos aqui numa situação dantesca. O Bruno vai falar para você o que está acontecendo aqui, mas tenha uma prévia do que está acontecendo aqui. Eu acho que nem precisa eu falar muito, acho que com os olhos vocês já conseguiram ter noção do que está se passando aqui. Aqui é a estrada do Palanque, mais ou menos da altura do 1800 e segundo relatos de moradores aqui da Morada do Sol que solicitou a gente, pediu que desse uma ajuda porque é a via principal que tem acesso à Morada do Sol, a tal da Alameda das Begônias. E olha a situação que está aqui. O interessante é que é uma questão da prefeitura e da sabeste também. Esse cano aí pode até estourar, não é o caso, mas tem que ser feito um trabalho aqui de reconstrução da via, não é isso, Bruno? Exatamente, essa via ela ia lá e com as chuvas ela está avançando aqui. Olha o espaço que resta, porque aqui, se você já vê, aqui já está o outro pedaço. Então, vamos dizer, a rua já está caindo dos dois lados, se nada for feito, em breve, os moradores aqui não vão ter esse acesso para poder passar. Rua das Begônias. Estrada do Palanque. Estrada do Palanque. Ela é próxima à rua, a Alameda das Begônias. Exatamente, é isso aí, dá um jeitinho aí, pedir para a prefeitura abrir um ofício, para que uma providência seja tomada antes que a situação se agrave, porque está chegando a época de chuva. A gente vai abrir um ofício e enviar para a prefeitura e para a prefeitura e para a subprefeitura. Visão, planejamento, resultados. Junte-se a nós. A nós. Junte-se a nós.